Sigo a luz da minha alma Na corrente do meu fado Por ti amor em água e sal Chuva de dor por nós Alvorada dos sentidos Onde vais doce ternura Já não sou eu contigo amor Já não sou eu sem ti Sentir o vazio desse navegar Perdoar a bruma, voltar a sonhar Só me falta o teu querer Que é de mim sem ti Junto à tua voz a este grito Neste mar salgado estou contigo Vou cantando, vou procurando Lutar, chegar à tua voz Junto à tua voz a este grito Neste mar salgado estou contigo Vou cantando, vou procurando Lutar, chegar à tua voz Sentir o vazio desse navegar Perdoar a bruma, voltar a sonhar Só me falta o teu querer Que é de mim sem ti Sem ti Junto à tua voz a este grito Neste mar salgado estou contigo Neste mar salgado estou contigo Vou cantando, vou procurando Lutar, chegar à tua voz Se um dia quiseres amar Se um dia quiseres te ler Eu vou cantando, vou procurando Lutar, chegar à tua voz Sua 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 voz